Investir no comércio digital não é mais uma alternativa para vender mais, mas é questão de sobrevivência. E pensar em como melhorar a experiência de compra do seu e-commerce é indispensável para ter sucesso em meio à concorrência acirrada. Bom, sejam bem-vindos a mais um InsiderCast, que hoje vai resumir algumas dicas para melhorar a experiência de compra do seu e-commerce. Hoje a gente recebe aqui o Thiago Fernandes, fundador e CEO da AutoForce, uma Martec que desenvolve tecnologias e soluções de marketing digital para o segmento automotivo. Thiago, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Olá, Bárbara, muito boa noite e muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. A satisfação é nossa, Thiago. Desculpa que até me emocionei, mas eu já queria começar esse nosso bate-papo aqui com uma pergunta. De onde surgiu a paixão pelo e-commerce, Thiago? Ah, legal. Isso vem de muitos anos, para você ter ideia, o meu primeiro negócio, porque a AutoForce já é o meu terceiro, mas o meu primeiro negócio foi um e-commerce de camisetas estampadas para o público geek e nerd. Pode não parecer, mas eu sou um geek barra nerd. Eu gosto de games, eu gosto de séries, eu gosto de filmes, eu gosto de tudo que está relacionado à ciência, tecnologia. Então, em meados de 2010, eu fazia administração na universidade aqui do Rio Grande do Norte e eu e alguns colegas ficávamos pensando assim na hora do intervalo, cara, que tipo de negócio a gente pode desenvolver? O que pode fazer a gente se tornar administradores ricos? Como é que a gente pode realmente botar tudo em prática, o que a gente está aprendendo aqui no curso, sem necessariamente estar trabalhando em uma grande corporação ou ir para a iniciativa pública? Então, a gente pensando, o que a gente poderia fazer? Vamos montar uma grife. Começou com a ideia de grife, depois se transformou em uma ideia de grife online, depois a gente teve que aprender a criar um e-commerce, então aqui a gente construiu um e-commerce do zero, isso em 2010, para você ter ideia. A gente teve que aprender sobre estoque, tráfego, fornecedores, marketplace e construir um e-commerce do zero, praticamente, né? Até então, a gente tinha algumas soluções disponíveis no mercado, mas nenhuma delas conseguia atender ao nosso plano, então a gente teve que criar esse e-commerce do zero. Então, a jornada de como estudante de administração e alguém que estava criando uma grife para um público geek e nerd, e você só poderia adquirir esses produtos 100% online pela loja virtual, foi extremamente interessante para nós e poderosa para toda a minha carreira como um empreendedor e, principalmente, um empreendedor que atua hoje no mundo de vendas online de veículos, né? Então, começou em 2010 com essa grife de camisetas estampadas. Olha, muito interessante esse seu começo. Temos alguém aqui, Thiago, que tem algo em comum com você, que também, lá para os idos de 2010, 2011, investi em e-commerce, acho que ele vai contar um pouco dessa história ao longo do episódio. E temos alguém aqui que também tem muitas semelhanças com você, por este lado mais, digamos, geek, mais nerd. O primeiro deles é Cleiton Lúcio e o segundo é o nosso menino de ouro, Fábio Oliveira. Vou chamar aqui, primeiro ao nosso palco, Cleiton Lúcio, o menino das luzes de Las Vegas, o rei de Santos e da Baixada Santista, Litoral e Adjacências. Seja muito bem-vindo, Cleiton Lúcio. E aí, ba? É, realmente, falando sobre comércio e comércio, eu tenho um pouquinho de história aí. Comecei a trabalhar em 2010, importando produtos da China e importando produtos de grife também e vendendo aqui no Brasil, como o famoso dropshipping, né? Que hoje em dia está tão em alta assim, mas antigamente era algo que ninguém nem sabia que existia, essa possibilidade, né? Então foi bem legal, aprendi muito com as vendas, né? Aprendi muito a me comunicar na internet por causa desse tipo de trabalho. E eu também sou um pouco nerd, viu? Não é só o Fábio Oliveira, não, viu? Eu gosto bastante de coisas. Sou apaixonado pela flick Star Wars, entre outras, né? A Star Wars mais antiga, né? A da Disney eu ainda tenho aqui minhas resistências, assim. Eu ainda torço um pouquinho o nariz, mas eu gosto bastante. Mas e aí, Fábio? Tudo bem por aí? Você já está com a sua pombinha alada estilo Star Wars aí? As pombinhas voaram já de Oz. Deixaram só as penas. Só deixaram os Toy Troopers aí. Aqui eu acho que vieram todas as pombas do Vaticano, as pombinhas da paz aqui no Osasco. O cachorro-quente aqui não pode cair nada no chão, vê um monte de pomba. Por isso que a cidade de Oz é conhecida como a capital do cachorro-quente e a capital das pombas. Nada melhor, eu queria estar no Rio Grande do Norte, Natal, curtindo lá as dunas, a praia, mas ele está aqui, né? Vamos trabalhar. Esse tema promete, hein? Esse tema falar de e-commerce, digitalização, experiência do cliente, é um tema que nos faz aí querer se aprofundar cada vez mais. Eu tenho certeza que o empreendedor que está acompanhando a gente vai gostar muito desse episódio. Eu já queria fazer uma pergunta para o nosso convidado, Thiago. Vamos aproveitar o máximo da experiência dele aqui. Ele trabalha num segmento bem complexo, que é o segmento automotivo, você colocar carro para vender no e-commerce. Você consegue colocar qualquer coisa, né? Porque o carro, muita gente quer ter uma experiência física com o carro para comprar. Mas antes da gente entrar nessa pergunta, Thiago, eu queria saber como que a empresa pode começar um e-commerce do zero. Fazer de conta aqui, eu não sei nada de e-commerce. Como que eu posso buscar conhecimento, tecnologia, para tirar minha ideia do papel e colocar na internet? Como que eu começo a fazer isso? Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Muito obrigado. Particularmente, eu vou falar do setor automotivo, que é o setor onde a gente atua, né? Concessionárias, revendas e montadoras. É como você falou, tipo, vender um veículo pela internet é extremamente complexo. E eu vou até falar também das motivações que levaram a gente a iniciar um projeto como esse, né? Extremamente ambicioso. Para você ter ideia, veículos, pessoal, aí eu falo de carros, motocicletas, ou o que vocês imaginarem, como meio de locomoção, evoluiu muito nos últimos anos. Em termos de qualidade, em termos de tecnologia, em termos de segurança, em termos de consumo, praticidade, etc. A única forma que não evoluiu no mercado automotivo, em termos de compra e venda de veículo, é o modelo de negócio de compra e venda de veículos, que é feito da mesma maneira, sem anos. Você precisa de uma loja física, você é atendido pelo vendedor, você tem que passar horas com papeladas, horas com financiamento, pagamento, preenchimento de papel, aí vem placamento, vem despachante, você perde o dia inteiro, praticamente, para comprar um carro. E se você tiver um usado no meio do caminho, ou uma carta de crédito, ou alguma coisa do gênero, você aumenta ainda mais as variáveis para consumir mais tempo dentro daquela operação. Então, é muito divertido você ter um veículo. É muito divertido você adquirir um produto dos seus sonhos. Mas a parte chata, que é a parte de compra ou de venda, é onde está justamente a grande oportunidade desse setor. Porque perceba, se de um lado uma venda complexa, que é a venda de um veículo, ela pode ser entregue a um consumidor pela internet, eu consigo destravar um grande potencial de um mercado multibilionário. Então, o que uma concessionária pessoal, o que uma revenda, um lojista, precisa fazer para começar a se transformar em uma loja virtual? Ela primeiro precisa ter esse mindset de que quem manda é o consumidor. E ele está preparado para adquirir um veículo 100% online, quer seja por propriedade ou quer seja por assinatura. Mas ele está pronto. Ele está pronto há bastante tempo. E durante a pandemia, e agora este ano de 2021, ficou ainda mais evidente que o consumidor, ele está pronto para percorrer todo esse processo de aquisição do veículo, de forma 100% online ou até mesmo híbrida. Então, o primeiro passo que o lojista, um concessionário, precisa ter para encarar o seu negócio como um e-commerce, é ter esse mindset de que quem manda é o consumidor. E você precisa oferecer uma experiência de compra diferenciada para ele. E quando a gente fala ter uma experiência de compra diferenciada, é que você consiga, o máximo possível, desburocratizar o processo de aquisição. A configuração, a montagem, escolher receber em casa, retirar na loja, assinar um contrato digitalmente, pagar a reserva via cartão de crédito, ou até mesmo permitir que ele faça uma transferência a um pix ou um boleto do carro. Então, esses são os pontos principais que estão diretamente ligados ao primeiro, que é ter um mindset de que quem manda é o cliente. Você precisa oferecer uma experiência de compra diferenciada para o consumidor. E aí, no final do dia, todas as concessionárias e revendas vão se tornar plataformas de negócio. É um movimento que a gente percebeu acontecer com o varejo estacional, uma Magalu, uma loja americana, e isso está acontecendo agora para o mercado automotivo. Legal, Thiago. Durante a sua fala, eu fui fazendo uma, relembrando as coisas, né, do comércio digital. É interessante, assim, que a minha percepção é a seguinte, né, quanto mais a experiência do cliente no meio digital se torna fácil e agradável, maior o valor agregado do produto que pode ser vendido. Então, eu lembro que em 2010, quando as pessoas ainda não acreditavam muito nas vendas online, até para comprar, sei lá, um celular baratinho de R$100, R$200, era uma briga, né? Você tinha que convencer muito ali, a pessoa tinha que confiar muito na plataforma, né? Hoje em dia, você compra um celular de R$10 mil, você compra um notebook de R$10 mil, e a gente está chegando também na fase de começar a comprar veículos que são itens de valores agregados maiores, né? Minha pergunta aqui é, quais são os itens que não pode faltar de jeito nenhum no e-commerce que preze pela boa experiência do cliente? Porque, como eu disse, né, quanto melhor a experiência do cliente, mais ele se sente inclinado a adquirir o produto, e mais seguro ele se sente em adquirir um produto de valor agregado alto como um veículo. Quais seriam esses itens? Boa. A primeira coisa é conteúdo de altíssima qualidade, né? Se você está numa loja virtual, você está comprando imagens, você está comprando vídeos, você está comprando copy, você está comprando segurança, então, isso são as boas práticas de um e-commerce padrão, um smartphone, uma TV, um sapato. E se a gente vai falar sobre o mercado automotivo, aí que isso é importante. Então, nada mais frustrante do que você é pisgado pelo anúncio no Facebook, no Instagram ou na rede de display do Google Search, você cai numa loja e você tem imagens pixeladas, você não consegue dar zoom. O copy, ou seja, a descrição é esquisita, os itens de prova social são estranhos. Então, a primeira coisa que você tem que oferecer ao seu potencial cliente é justamente uma experiência, que a gente chama desse primeiro momento da verdade nesse caso, que seja agradável e que entregue a ele a segurança que ele precisa ter para entender. eu acho que essa loja, se não for uma loja super conhecida, uma loja de marco, consegue realmente oferecer esse produto ou esse serviço que ela está dizendo que pode. Como? O layout me parece um layout profissional. Os produtos têm conteúdo de alta qualidade, imagem, vídeo, 360. Eu consigo ter alguns itens de prova social, como certificados, depoimentos, laudo cautelar para um veículo, nesse caso, que ateste tudo isso que ele tem. E a todo momento, se for uma venda complexa como um veículo, até mesmo imóvel, eu posso solicitar a ajuda de um especialista. Então, são itens que são indiscutíveis. Você precisa ter tanto para um e-commerce de um smartphone, como extremamente importante agora para um e-commerce de veículo. E quando eu estou falando em e-commerce de veículo, eu não estou falando de peças ou de acessórios, porque essas pessoas já estão acostumadas a adquirir pelo mercado livre, é uma Amazon da vida, mas para uma loja que é sua e você está tentando se posicionar como uma plataforma de negócio, isso não pode faltar. Tiago, você está falando das coisas que não podem faltar, mas eu queria perguntar para você quais são os grandes erros que as pessoas cometem no e-commerce. Você poderia citar alguns para a gente, por favor? Posso, e eu acho que o principal é do tipo, achar que multicanalidade é multicanalidade. Compreende? Multicanalidade não é multicanalidade. Então, as pessoas, elas querem ver o produto, elas querem ter imagens que são, querem ter condição, querem ter preço, elas querem ter confiança naquele checkout. E a todo momento, elas são interrompidas por variáveis. Quer seja uma internet que cai, quer seja a página que recarrega, alguém que chama a atenção, e ela pode precisar iniciar novamente aquele processo de aquisição. E ela precisa continuar de onde parou. E também, se ela decide ir à loja física, e ela já tem, por exemplo, uma conta criada naquele e-commerce, e ela já adicionou aquilo no caminho de compra, ela deveria poder continuar aquele mesmo processo na loja física. E o inverso também. Se ela vai até a loja física, ela vê aquele produto, e ela decide comprar lá e depois receber em casa, seria extremamente necessário. Aí a gente volta para o mesmo princípio, que é a experiência de compra diferenciada. Aí a gente entra agora também na omnicanalidade. Eu estou até me misturando em alguns pontos, mas no final vai fazer sentido. A omnicanalidade significa você, mais ou menos, entregar essa experiência de comprar ao consumidor. Aí muitas vezes, qual é o erro de alguém que atua com o e-commerce tradicional ou do novo mercado para o segmento automotivo? É achar que se eu ofereço uma loja virtual e eu abro um canal de WhatsApp, eu abro um canal de chat, um canal de telefone, um canal de bot, e as pessoas interagem por esses canais. E esses canais não conversam com a sua... com a cesta de pedidos, não interagem com os outros canais que você entrou em contato, você está tendo muitos pontos de fuga, isso acaba frustrando o consumidor. E por mais que você tenha um produto relevante e uma marca, e se ele não é bem atendido, não sente segurança na jornada de compra e no que ele pode receber, já era. Já era. A experiência foi deturpada nesse caso. São tantos detalhes, né, Tiago, que acabam fazendo totalmente a diferença para a experiência do consumidor, né? Você sempre tem que ter soluções pensadas na experiência, na jornada completa do consumidor. Muitas vezes, só no momento da venda que é feita essa experiência, mas também tem que se pensar no pós-venda também, que o consumidor vai acessar os canais digitais da empresa. Agora, Tiago, eu queria aproveitar para a gente falar de alguns casos de sucesso no e-commerce, no comércio eletrônico, tanto no Brasil como no mundo. A gente vivenciou agora uma explosão aqui na pandemia, né? Esse mercado se consolidou ainda mais nesse período. Você teve aí o iFood como um protagonista, o Uber já tinha uma história aqui no Brasil, Magalu, Magazine Luiza, quem nunca, né? Assim, as ações da Magazine Luiza com Marketplace foram incríveis. Até via varejo, né? Que expandiu muito o seu e-commerce, não tinha tanta tradição de trabalhar com esse mercado. E, lógico, lá fora os cases são inúmeros, como a Amazon, que você já citou, mas eu queria saber de você quais são as referências que você viu aí no meio da pandemia ou até antes de empresas que realmente se destacam nesse campo do e-commerce mundial e nacional. Legal. Eu vou citar um case que eu gosto muito de trazer sempre em oportunidades como essa, que é o case da FarmHill. E, para mim, é um dos mais interessantes que serve para ilustrar muito a experiência da compra online, da unilateralidade, e até mesmo também nessa transição do mercado automotivo. Porque o que pode acontecer também com a implantação de um e-commerce e desse modelo de virtualização das concessionárias é que o e-commerce, a loja virtual, seja vista pelo time de vendas que está lá no showroom físico vendendo um produto como um canal competitivo para o que ele está realizando. E, de alguma forma, o time de vendas das lojas físicas entrar em conflito com a loja virtual, achando que aquilo está tirando a venda dele. E o mais interessante é que a FarmHill, quando foi adotar o modelo de e-commerce, a coisa toda, ela teve essa experiência. As vendedoras que são promotores da marca, cada uma tem um canal no Instagram, elas apresentam os produtos, elas vestem, o que é muito semelhante ao mercado automotivo, porque os vendedores têm canais no YouTube, eles têm perfil no Instagram, eles fazem a apresentação do veículo aposentador, então eles promovem a marca. Começaram a entrar em conflito com a loja virtual. E o que foi que a FarmHill fez? Ela juntou o time, disse, olha, a ideia não é que a loja virtual entre em conflito com vocês. A loja virtual é uma geradora de oportunidade para vocês, assim como vocês também são geradores de oportunidade para a loja virtual. Vocês precisam trabalhar em conjunto. A loja física é um ponto de apoio para a loja virtual e vice-versa. Então, o que foi que a FarmHill fez? Ela disse, olha, meninas, cada um de vocês vão receber um código tipo Bárbara2021XYZ. Toda vez que uma cliente sua chegar aqui na loja, você pode apresentar os produtos, etc., e dizer, querida, se você gostou dos itens, você pode voltar para a sua casa, aproveitar esse desconto que eu posso te dar de 10% de frete grátis, utilizando o voucher Bárbara2021XYZ. É só você, na hora de colocar os itens que você viu aqui na loja no seu carrinho, utilizar o meu voucher, você ganha frete grátis, 20% de desconto. E o que foi que aconteceu a partir de uma estratégia como essa? A FarmHill permitiu que as vendedoras ganhassem a comissão que elas estavam com medo de perder, e ela permitiu também que o e-commerce começasse a ganhar forma, né? E uma solução ajudando a outra. Nesse modelo, todas as meninas da FarmHill começaram a colocar os seus códigos no perfil do Instagram, do YouTube, fazer live, fazer a apresentação dos produtos e falar para os próprios clientes, olha, você gostou? Esse mês a gente está com o Black Friday, comprei uma peça e leve duas, utilize o meu código, o Thiago 2022XYZ. E aí, uma coisa se uniu à outra e foi quando a omnicanalidade começou a acontecer nesse negócio. Então, isso é um case muito importante, que serve extremamente para o mercado automotivo, porque isso vai acontecer com o mercado automotivo também, né? Na toa que a gente está se preparando para oferecer esse negócio. Então, é um case muito interessante. Sensacional. Você acaba criando um tráfego inesperado, né? E gratuito, praticamente. Porque você acaba criando um exército de divulgadores da marca aonde o divulgador ganha e a marca ganha também. É muito legal. Thiago, eu vou mudar um pouco agora o rumo da prosa aqui, como a Bárbara diria. A gente vai falar um pouquinho agora aqui sobre uma pergunta que não está na pauta, mas eu gostaria de fazer ela. Que é a seguinte, né? Você falou que é nerd lá, que é geek no começo do episódio, eu também sou. queria saber o seguinte de você. Qual é a sua franquia nerd favorita e por quê? Cara, a minha franquia nerd favorita é Alien. Alien. Caralho, que legal. É, estranho, né? Não, não é estranho, não. É porque faz muito tempo que eu não ouvia. Que legal, cara. Que legal. Cara, de verdade, eu sou fascinado pelo universo de Alien, principalmente o primeiro filme lá. O Oitavo Passageiro? Exatamente. Nossa, absurda, porque é terror, é sci-fi, é suspense. Sim. E é esquisito e mexe com todas as suas emoções. Não, é sensacional aquele filme. Que legal. Foi a minha franquia favorita, de verdade. Nossa, eu vou até chamar o Fábio aqui, que ele é um nerd também. Eu quero saber a minha opinião. Olha, esse ele tirou, assim, foi inesperado, né? Nossa. O Alien fez muito sucesso muito tempo atrás e muito legal que você traz isso hoje relembrando um clássico, é um clássico. Eu acho que quem gostou da franquia, gosta da franquia, não marga. Não, não lago, cara. Toda vez que eu vejo a notícia de Alien, de Prometheus, Alien Covers, alguma coisa eu tive, eu fico, nossa, poxa, vale a pena. Inclusive, no dia desse, eu estava assistindo os Aliens todos lá para entender o universo um pouco mais, porque a primeira fase da franquia é muito antiga, nem nascido. Então, você vai voltando remasterizaram o filme, melhoraram os efeitos, então, eu volto a assistir a coisa toda. Que legal, cara. Eu lembro que eu tinha medo, um medo muito grande. Até hoje eu tenho medo, rapaz. Caramba. Na merda. Tem uma história assim de quando eu era criança que quando eu vi, acho que não foi o oitavo passageiro, o oitavo passageiro eu só fui ver com adolescente, já adulto, né? Porque era um filme antigo, então não passava na TV, não tinha interesse. Mas eu lembro, acho que foi o Alien 2 que eu fui ver e eu era criança assim, eu era novo. Cara, eu tinha tanto medo que toda vez que eu ia no banheiro, eu não estava no banheiro escuro, porque o Alien só aparecia no escuro. Então, eu esticava a mão assim, acendi a luz, olhava pro teto, não tem ninguém aqui, né? Tá bom, eu posso estar no banheiro. E o engraçado é que quando você é criança, você quer enfrentar esse medo, né? Você quer assistir, fala para os amigos lá, poxa, assisti, que legal. Não vai dar legal não, que você está com muito medo. Ai, que legal, gente, que legal. A minha é Star Wars, porque, cara, realmente a história, pelo menos a história dos seis primeiros episódios ali, né? Depois, como eu disse, eu ainda vejo os da Disney, eu falo, tá, gente, legal. É cool, mas... Eu não gosto, cara, dessa nova pegada toda. Eu sou fonático também. A maior parte das estampas que a gente produzia naquela época era relacionada a Star Trek, Star Wars, ao mundo do Super Mario, a coisa toda, mas essa nova pegada, enfim, mais jovem da Star Wars, eu não curto. Eu gosto daquelas primeiras trilogias, a coisa toda. Sim, sim. Era esquisitaço, né? Mas era muito divertido. Era. Era muito legal. Você via vários erros de gravação, né? Era muito engraçado. Ai, que legal, gente. Ficou muito Nutella hoje. Ah, é. Eu acho que agora é a vez da Bá. Bá, você quer fazer a pergunta? Tá bom, fique à vontade. Agora eu vou voltar, na verdade, para o rumo da prova, como disse o Pleiton agora há pouco. Vamos voltar a falar da Autoforce. Tiago, eu queria saber de você sobre a tua startup que ajuda, né, as concessionárias no processo da digitalização, que transforma a jornada de venda de veículo em uma experiência totalmente online, como a gente veio falando aqui ao longo do episódio. Quais são os maiores benefícios que vocês oferecem nesse processo de compra e venda de veículos e que a gente ainda não tenha falado por aqui hoje? Legal. São três. Simplicidade, flexibilidade e empoderamento, né? A nossa solução é como se fosse uma VTECs para concessionárias, revendas e montadores. Então, a gente oferece uma plataforma onde você que é concessionário ou revenda, você cria a sua própria loja virtual, você customiza, você edita, você cadastra os seus veículos novos, usados. Você pode cadastrar mapa de localização, logo, criar páginas, trabalhar SEO, ou seja, eu estou te empoderando, você não precisa de um design, um programador de conhecimentos técnicos para colocar uma loja virtual toda configurada toda configurada com gueto de pagamento, contrato digital, home delivery e uma série de outras coisas que são necessárias, incluindo integração com bancos e financeiras para permitir que o seu cliente, o comprador, quando ele pousar na sua loja virtual, que é um layout criado pela nossa solução, ele consiga ter uma experiência diferenciada, se sinta seguro para poder adicionar um veículo na cestinha de compra, assinar um contrato digital, fazer reserva, pagar o veículo 100% online, comprar o frete, até mesmo serviços de emplacamento para a gente receber aquele carro em casa. Então, se a gente fosse resumir em três grandes benefícios, seriam isso, simplicidade, flexibilidade e empoderamento para as concessionárias revendas e montadores. Nosso negócio é B2B2C, a gente vende para a concessionária, que é o usuário da solução, mas a gente pensa muito no comprador de veículo. Ele precisa se sentir confortável e seguro ao navegar por uma loja virtual criada pela nossa solução. Poxa, que legal que você falou, um modelo de negócio totalmente disruptivo. A gente vem com um produto totalmente complexo de ser vendido quando você precisa ter o toque muitas vezes, ver o motor do carro, se está legal o motor. Você já simplifica esse processo para as concessionárias terem mais sucesso em vendas e capilaridade também. Você gera escala para as concessionárias. Exato. A gente está se apostando de um termo muito conhecido no mundo de restaurantes, que é o dark kitchen. Tipo, não existe um front, existe um time montando os pratos e despachando isso via as plataformas de delivery. E esse mundo do mercado automotivo está se transformando muito rápido porque ele ficou adormecido durante anos, como eu falei. Então, a gente está se apostando desse termo e criando o termo dark dealers. São concessionárias bem menores, revendas muito pequenas, enxutas, que têm um estoque de variedade de veículos e a principal porta de apresentação de tudo isso é a sua loja virtual. E aí, eu quebro as barreiras também geográficas porque um carro que está aqui em Natal, em Natal Rio Grande do Norte e ele está sendo exibido em uma loja virtual que ela pode ser acessada por qualquer pessoa do Brasil, pode ser justamente esse carro a ser vendido para alguém que está lá no Acre, sem sombra de dúvida, desde que essa pessoa esteja disposta a pagar o frete e receber esse veículo em casa, entende? Então, qualquer concessionária ou revenda hoje com a solução que a gente oferece, ela se transforma em um e-commerce, podendo vender veículos para qualquer parte do país. Então, é isso que a gente imagina, né? Caramba! Eu acho sensacional essa ideia, porque realmente você quebra a barreira do físico ali, da regionalidade, que às vezes a concessionária tem um veículo que talvez uma pessoa, por exemplo, você falou do Acre, às vezes o cliente daquele veículo está no Rio Grande do Sul. E isso também acho que deve funcionar muito perfeitamente, né? Quando a gente pega veículos mais, como posso dizer, mais raros, né? Eu acho que para os veículos populares também, mas acho que nesse nicho onde os veículos são mais raros deve funcionar perfeitamente, né? Sim, sim, sim. Tem esses nichos num país continental como o nosso, né? Tipo, o Peugeot Citroën é muito valorizado no Sul Sudeste, aí picape da Ford não é valorizado no Ceará. Tipo, é super valorizado no Rio Grande do Norte. Então, tipo, uma picape que você quer comprar aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, ela custa uma Ford Ranger. Ela está custando R$99,990, sei lá. Só que lá no Ceará você encontra ela por R$69,990, o mesmo veículo, né? Usado, por exemplo. Então, a partir do momento que eu tenho uma loja virtual, eu estou colocando meus produtos lá, veículos, eu posso atrair a atenção de qualquer pessoa do Brasil hoje para iniciar esse processo de aquisição, né? E muitos dos nossos clientes, Cleiton, para você ter ideia, já fazem venda 100% online. Eu vou dizer como. Pelo WhatsApp. Eles têm um site, porque você pode ter um site conosco para gerar leads, certo? Tem um site, coloca os produtos, aí alguém entra, preenche o formato de ter interesse, gera um lead que cai para um time de sites seus da concessionária, que a gente chama de encantador do lead. Esse vendedor, né, online liga para o cliente, olha, eu vi que você tem interesse, eu que lá tenho, mas eu não vou até funcionar, eu já conheço o carro, maravilha. Tá bom, me manda mais fotos de vídeo, aí manda mais fotos de vídeo pelo WhatsApp. Aí você tem interesse? Bem, bem, eu vou comprar ele à vista, eu quero fazer um Pix. Pode, pode, manda o código do Pix. Nossa, que legal. Eu posso pagar despachando de pagamento, pode, gera mais um Pix, tudo via WhatsApp. Você entende que o e-commerce já acontece, só que é via WhatsApp, não é escalável, não é replicável e não é seguro para ambas as partes. Por isso que a gente decidiu criar esse negócio, porque eu vou dar escala ao mercado automotivo, vou dar mais segurança para ambas as partes, profissionalismo nesse caso. Exatamente, segurança. Exato, e antigamente quando a gente ia falar, Fábio de e-commerce para o mercado automotivo, isso nunca vai existir, brasileiro gosta de sentir o cheiro de carro novo, de tocar o carro, gosta, mas também ele trocaria tudo isso por praticidade. Sim, e pagar mais barato. Pagar mais barato. E pagar mais barato. É um veículo raro, como o Clayton falou. Sim, sim. Super importante isso. E a gente viu que vocês receberam um aporte de 2 milhões e 300, tem muita gente confiando nesse mercado, os investidores estão confiando nesse modelo de negócio de vocês. E vocês são de uma região que... Vocês não estão na região central do Brasil, não estão em São Paulo, Rio de Janeiro. Imagino que, como vocês estão na internet, essas barreiras caem também. mas a gente queria fazer essa pergunta, trazer um pouco dos seus desafios pessoais e profissionais. Você deve ter uma história aí por trás, você já comentou, que você começou lá atrás, em 2010, mas a gente queria saber um pouquinho, a gente procura trazer aqui do nosso entrevistado as vitórias que ele tem, mas saber por trás o quanto você ralou, o quanto você teve que construir essa sua jornada. Se você puder falar um pouquinho para a gente, a gente adora aqui se inspirar nessa resposta. Muito obrigado, Thiago. Legal, vamos nessa. É verdade, a gente acabou de receber um aporte de todos os fundos, a BR Angels, a GV Angels. Nós sempre fomos uma startup do tipo Bootstrap. meu primeiro investidor foi eu mesmo no Ford Ka que eu vendi em 2015 para abrir esse negócio e 5 mil reais que eu pedi emprestado ao meu pai. Eu sempre fui um cara muito inquieto. Desde criança, se alguém me perguntasse o que eu queria ser, eu falava eu quero ser rico. Eu dizia assim, eu quero ser rico. E tipo, mas por que você quer ser rico? Porque eu quero conhecer gente diferente, eu quero conhecer o mundo, eu quero comprar o que eu quero. Eu tinha esse pensamento e ao longo da minha juventude eu fui imaginando como é que eu posso me transformar nessa pessoa rica, rica de posses, rica de conhecimento, de relações. A administração poderia me dar esse caminho. Eu fui para o mundo da administração, né? Curso de administração, aí o que eu posso fazer? Nesse mesmo caminho eu fui trabalhar na Petrobras, nesse mesmo caminho eu saí, fui trabalhar no CIDPJ, nesse mesmo caminho abri essa grife e tudo deu muito certo e muito errado ao mesmo tempo, nesse mesmo caminho cheguei até a trabalhar na corretora de investimentos imobiliários filiadas a XP aqui em Natal. Decidi sair de todos os meus empregos, sempre meia faculdade, queria focar no meu negócio que era grife, que tinha um problema gigantesco de fornecedor e aí eu comecei a ler cada longa Just Time, Startup Inchuto, eu falei, caramba, eu preciso ter escala nesse negócio e se eu quiser desenvolver uma poderosa grife que eu não posso ficar dependendo de um modelo tradicional que é de estampar a camiseta. Então eu fui em busca de uma impressora que estampava diretamente nas camisetas, essa impressora custava milhões de reais, eu fui em busca de um investidor. Tudo deu errado no final das contas, mas nesse mesmo caminho eu conheci pessoas muito importantes, conheci a minha sócia, Nisa, que ela está comigo até hoje, a gente conhece desde os mil e dez devido à grife. Nesse mesmo caminho a gente foi convidado a trabalhar numa agência de publicidade porque eu aprendi muito sobre e-commerce, marketing digital e startup, porque eu comecei a dar muitas palestras no SESI, no SENAI, no SEDRAI, sobre esses assuntos. E tinha uma agência aqui na cidade que isso em meados de 2013, tá pessoal? 13, 14, que atendia um segmento de concessionárias aqui na região e as concessionárias estavam passando por uma baita de uma crise porque acabou IPI, acabou a disponibilidade de crédito para financiamento de veículos, ela se sustentava com TV, outdoor, revista, eventos e tipo, acabou o fluxo na loja física. E não era pandemia em 2013, era simplesmente a quebra de um modelo também tradicional que não fazia mais sentido, né? E aí o mercado automotivo todo se viu do tipo, cara, não faz mais sentido o que a gente está fazendo, as montadoras também fecharam uma torneira nesse momento para a verba cooperada para esses canais de canhão, de mídia assim gigantesca e essa agência que atende o grande grupo percebeu isso e ficou sabendo do meu nome no mercado e me chamou para montar um núcleo lá e liderar um projeto de digitalização em duas costas mais que eles tinham. E foi lá onde a gente teve o primeiro contato, eu nesse caso e minha sócia, a Isa, porque eu trouxe ela também para a agência já que a gente resolveu fechar a green. A gente estava disponível no mercado. Foi lá onde a gente teve o primeiro contato com o mercado automotivo e tudo o que a gente tinha aprendido para você ter ideia com o e-commerce, com startup, marca digital, a gente começou a aplicar no mundo automotivo. E aí, em 13, 14, a gente, nessa agência, percebeu que, cara, isso é nível Brasil, não tem ninguém fazendo um bom trabalho de marca digital e vendas online para o mercado automotivo. era uma coisa absurda o que se tinha. E trabalhando nessa agência, eu percebi que, quando a concessão pedia alguma coisa para modificar no site, ela demorava horas. Preciso mudar o preço do carro, era de 48 horas. Preciso trocar um banner, 36 horas aí. Eu falei, meu, isso não pode existir, né? A concessão, ela precisa praticidade, é o principal showroom dela hoje, é o digital, como é que isso está acontecendo. aí a gente acabou fazendo um grande case com esses grupos que funcionam aqui da cidade, com geração de líder, coisa toda, mas eu entrei em conflito com o dono dessa agência e resolvi sair e eu saí com esse negócio na cabeça. Eu tenho uma oportunidade gigantesca em mãos. É do tipo, se esse grupo que funciona aqui da região está com esse problema, muita gente deve ter. Então, eu peguei o livro do Manual da Startup do Steve Blank, que fala como você validar ideias de negócio, imposes, etc, transformar isso em, em grandes oportunidades. Peguei o livro, li, digeri aquele livro e fui validar a minha ideia de negócio para criar uma solução que poderá assumir a cada automotivo para ter os seus próprios sites para gerar o índice do time de venda, não era nem como isso nessa época. Isso em 14. Saí dessa agência em agosto, passei setembro e outubro conversando com todas as outras funcionárias da região para identificar se elas tinham o mesmo problema que aquele grupo que eu atendi na agência. Isa também se demitiu da agência e decidiu iniciar esse negócio comigo. Então, passei dois meses conversando com todas as funções aqui da região, elaborando muitos impostos, validando isso, até que eu tive a certeza que valia a pena prosseguir com esse negócio porque eu consegui ter uma resposta positiva de que eles tinham um problema, estavam dispostos a pagar qualquer coisa para resolver e a solução possível e a solução possível seria uma solução onde eles tivessem o seu próprio site sem depender de design, programas, etc. Vendi um carro que eu tinha, que era o Ford Car, pedi um dinheiro para o meu pai e contratei um amigo para desenvolver o MVP da nossa solução hoje. Ele me entregou em três meses, no dia um a gente já tinha um cliente, que eram justamente aqueles adotantes que eu vinha conversando durante dois meses. Em janeiro de 2015, pessoal, a gente incubou numa incubadora aqui da cidade e no ano de 2015 foi adquirindo mais clientes, aí é o Bootstrap. A gente teve dinheiro para contratar mais estagiários, entrou um novo sócio que é o cliente que está conosco e a gente foi vendendo mais, um cliente falando para o outro, a gente foi estruturando a empresa, em 2018 a gente fez muito case com outros grupos por fora do nosso estado em 2017 a gente já tinha um faturamento de um milhão e bolinha em 2018 a gente foi crescendo então quanto mais a gente crescia mais case a gente fazia mais resultados entregava, mais dinheiro a gente tinha mais a gente contratava. É o que a gente chama de Bootstrap mas ele também começou a ficar longe desse mundo de fund raise, porque a gente tinha dinheiro para fazer as coisas por conta própria e ninguém disse que precisava-se ter um fundo por trás para poder fazer tudo isso só que em 2019 a gente foi acelerado pela inovativa Brasil a gente começou a ter contato direto com os empreendedores startups um pouco maiores do que nós um pouco menores e elas tinham tido apótese falavam muito sobre a ideia de você ter um fundo o know-how que você adquire o caminho das pedras que você vai percorrer e não vai ter as respostas e eles podem te ajudar e a gente começou a dizer poxa, é interessante então acho que vale a pena a gente conversar com alguns pontos a gente está num momento que não precisa de dinheiro e eu fui ler sobre fui estudar sobre foi assistir muito vídeo sobre e eu entendi que o melhor momento de você capturar investimento é quando você não precisa do dinheiro então em 2020 a gente aprendeu muito sobre isso o mercado entrou na pandemia e foi interessante para a gente porque fez com que o mercado automotivo acordasse para essa necessidade toda e foi quando a gente começou a conversar com os fundos porque era o momento que a gente não precisava do dinheiro que a gente tinha uma abordagem gigantesca em mãos e a gente gostaria de ter pessoas que passaram pelos problemas que a gente passou que poderiam nos ajudar com conexões e crescimento e a gente resolveu fazer essa parceria com a BRN e a GVN além do capital eles também nos entregarem o conhecimento o smart money do negócio e hoje a gente está com desafios de contratação temos hoje 56 pessoas a nível Brasil o escritório oficial a gente pode dizer que fica aqui em Natal porque os sócios estão aqui mas dos 50 e poucos colaboradores que nós temos apenas 15 estão aqui contando com os sócios o resto estão espalhados pelo Brasil e dois colaboradores também estão em Portugal a gente está pulverizado pelo Brasil inteiro com concessionárias revendas e montadoras como a Estelan Estelan do Brasil que é a nossa cliente que é detentora das marcas Fiat Jeep Peugeot e o nosso desafio hoje o principal é contratação então eu aumentei o time de gente aqui na empresa hoje temos seis pessoas e o time de gente para poder dar suporte em contratação e desenvolvimento para as outras áreas para a minha área do produto para dar escala às nossas ambições de crescimento acabei falando muito não imagina eu fiquei curioso aqui qual é o setor que mais você precisa hoje fala aí para o pessoal que é os insiders que estiver ouvindo eu vou chover no molhado para as startups é desenvolvedoras é verdade é verdade a gente fez uma parceria até com a universidade aqui do estado chamado Autoforce Academy Fórmula 3 a gente está pegando estudantes dando bolsa a eles ensinando eles entregando itens do backlog mentoria para que depois de seis meses eles vão para o programa chamado Autoforce Academy Fórmula 2 aí aumenta a bolsa aumenta a responsabilidade do conhecimento para depois ir para o Fórmula 1 isso já é um ano e meio para se transformar em desenvolvedor porque a gente não consegue encontrar está loucura esse negócio só vamos formar a gente é o que a gente está fazendo olha se eu tivesse 18 anos de novo era um nicho que eu ia focar 100% sou apaixonado por tecnologia mas sou mais apaixonado por comunicação então acabei vindo para cá nunca é tarde nunca é tarde sim tem muitos estudos que falam que tipo qualquer idade você pode entrar em programação em TI e que a necessidade de ter várias visões de pessoas de várias idades e várias vivências é muito interessante também na área de tecnologia porque ela consegue ajudar a desenvolver os projetos mais rápidos mas cara eu sou apaixonado pelo que eu faço então eu deixo para o pessoal que ainda está na dúvida gente você que está procurando um emprego ou você que está procurando fazer uma carreira porque TI não é emprego TI é carreira você pode ir hoje está trabalhando em uma empresa amanhã está fazendo e tocando o seu projeto fazendo outras coisas o futuro é passa por tecnologia da informação não adianta então pensa aí com carinho e ó o Tiago está precisando de gente vai lá depois pessoal pagas.autoforce.com aí pronto aí ó ouviu né insiders Tiago infelizmente a gente chegou no final do nosso episódio foi um bate-papo muito legal mas antes de encerrar eu gostaria que você deixasse um recado final para os insiders e também as suas redes sociais para que eles possam te encontrar boa LinkedIn é Tiago C. Fernandes Instagram Tiago C. Fernandes para você saber mais sobre Autoforce autoforce.com lá você vai encontrar o blog o podcast o canal no YouTube as nossas redes sociais também eu sou bem disponível para trocar conhecimento sobre creditorismo inovação commerce marketing e tal por aí vai sobre assim um grande aprendizado do conhecimento que eu poderia compartilhar hoje com vocês está muito relacionado a validação a teste e aí tem muito a ver com esse comentário final que eu falei porque se você está desenvolvendo um negócio novo quer seja o seu primeiro negócio se você tem uma empresa e está desenvolvendo um novo negócio dentro dessa sua empresa ou lançando um produto a primeira coisa que você precisa fazer é transformar aquelas hipóteses que são incertezas em riscos porque dessa forma você com o risco que é algo que você consegue mensurar você pode tomar a iniciativa de prosseguir ou de desistir da daquela iniciativa então para empreendedores que sempre estão pensando no futuro eu acho que o grande aprendizado é teste as suas hipóteses principalmente se forem negócios novos que você não domina conversando com os clientes com os competidores para validar essas hipóteses ou invalidar se transformando em risco para que você tome decisão eu acho que a grande sacada de tudo isso de validar hipóteses de novos negócios é pensar no cliente foi o que vocês comentaram no início o cliente do centro de tudo e uma empresa que pensa no cliente um empreendedor que pensa no cliente ela vai muito mais longe diferente de outras empresas outros negócios que ficam só pensando no competidor em como tirar o primeiro lugar o segundo lugar e fica pensando copiando e tentando destronar o líder em vez de estar pensando nos próprios clientes em como melhorar e gerar mais valor para eles e dessa forma vocês crescerem em vez de estar tentando sempre pensar na concorrência exclusivamente nela sensacional Tiago Tiago obrigado por ter participado desse episódio obrigado por ter compartilhado um pouco do seu tempo da sua experiência cara eu sempre falo a mesma coisa pode até parecer clichê mas é sempre uma aula é sempre uma nova visão de mundo que a gente adquire aqui no InsiderCast então muito obrigado Tiago eu vou falar rapidinho aqui os meus insights já passo a bola para o pessoal o primeiro insight na verdade obrigado Aline pela indicação e eu acho que o único insight que eu sempre falo também mas que ficou muito evidente nos desafios do Tiago foi o seguinte ligue os pontos façam as coisas que você pode fazer nos momentos e você vai ver que lá na frente tudo vai se encaixar então se você pegar a experiência profissional do Tiago ele foi aprendendo várias expertises em vários setores diferentes até chegar num conhecimento que ele pôde aplicar no nicho que ele está hoje entendeu então ligue os pontos nada é por acaso na sua vida insiders tá bom então muito obrigado e Fábio é com você poxa obrigado Clayton nossa nesse InsiderCast o que ficou muito marcante para mim é que a gente precisa colocar nossas ideias para funcionar e testar elas o Tiago fez isso com a empresa dele e olha aí o resultado que deu hoje ele consegue ele descobriu um problema no mercado que ninguém tinha resolvido e viu uma oportunidade só que ele tirou essa ideia do papel e teve coragem para enfrentá-la então muitas vezes na nossa vida a gente está postergando aquela coisa vou deixar para depois eu acho que não cai bem agora isso para o empreendedor e para o profissional vamos colocar nossas ideias vamos testar porque só testando a gente vai saber da aceitação não basta ter uma ideia boa na cabeça ou no papel e guardar só para você obrigado Tiago obrigado Clayton Aline muito obrigado pela sugestão de pauta e Barra Rodrigues muito obrigado também pela sua participação aqui nesse InsiderCast muito aprendizado hoje muitos e faço um pouco das tuas palavras as minhas finais aqui acho que o que fica para a gente é isso né empreender é observar ter resiliência testar é ter coragem como o Fá falou aqui para a gente agora e ir atrás mesmo erra tenta não deu certo vamos de novo e vai aprendendo com cada coisinha com cada tijolinho a gente vai aprendendo e vai construindo uma base cada vez mais forte cada vez mais sólida como o Tiago construiu enxergou uma dor e hoje tem a auto-force então aquele menino aquele jovem rapaz que tinha uma empresa de camisetas hoje tem uma startup que está recebendo aportes financeiros porque teve toda essa observação então observar é muito importante seja no mercado seja no nosso dia a dia na nossa profissão em tudo como diria os pinguins de Madagascar olha como eu estou muito nerd o pessoal falando do alien eu falando de pinguins de Madagascar mas é isso é o famoso sorrir e acene tem hora que você tem que sorrir olhar acenar só finge ali que você não está vendo nada mas está observando tudo né eu acho que é brincadeiras a parte eu acho que é um bom insight para a gente terminar esse episódio de hoje queria também agradecer a Aline que indicou a pauta indicou o Tiago aqui para a gente e agradecer vocês insiders obrigada por mais um episódio aqui com a gente estamos rumo aos 200 rumo a décima temporada deste insidercast diário olha a resiliência aí minha gente e vamos cada vez mais longe queria agradecer mais uma vez vocês pela audiência e sigam a gente nas redes sociais insidercast no youtube no linkedin e no instagram se tiver dúvida sugestão ou crítica manda para a gente no contato arroba insidercom ponto com e a gente se encontra no próximo insidercast até lá